Música Neste domingo, segundo dia de Expo Inter, na Associação Brasileira de Érifor e Braffor, aconteceu a Batalha dos Hambúrguers. Eu estou com um dos jurados, que é Roberto Gresselé, médico veterinário. Me conta os seus critérios para avaliação. Bom, primeiro, antes disso, eu queria destacar o trabalho do Érifor e do Braffor. Eu acho que foi uma sacada muito grande. Eu tenho dito que trabalhar a pecuária de corte hoje é trabalhar através do produto, trabalhar através da carne. E as gurias estão todas de parabéns aqui, a equipe foi fantástica. Os meus critérios específicos, eu valorizo muito o sabor. O sabor, para mim, vem em primeiro lugar. Como a gente sabe que carne aérea foi a garantia de maciez, então todos os hambúrgueres estavam extremamente macios. Eu pontuei mais os hambúrgueres que estavam com sabor e suculência e aroma. Foram os três, porque eu acho que o encantamento começa primeiro visual, segundo olfativo, por isso sabor, desculpa, aroma. E por último vem o sabor, que é o último que a gente sentiu, mas na minha é a minha prioridade. Todos os hambúrgueres estavam bons e a gente obrigatoriamente teve que escolher o melhor e, portanto, acabou se coroando o do chefe Marcos Leaf. Roberto, só para finalizar contigo, a associação tem diversos eventos aqui na Expo Inter e trouxe a gastronomia também. Como tu enxerga essa questão da batalha dos hambúrgueres aqui na Expo Inter? Como eu disse, eu acho que hoje nós falarmos em pecuária, do ponto de vista técnico-produtivo dentro da porteira, não é mais diferencial de ninguém. Todo mundo faz esse trabalho. E as associações, em específico a Airfor, têm se esforçado muito em estar com o mercado. O mercado está direto ao consumidor e a gastronomia é o vínculo de aproximação direta. Portanto, eu acho que a batalha dos hambúrgueres, essa e outras que vierem, vão ser sempre oportunas para valorizar aquele trabalho que sai lá do campo, do interior do estado do Rio Grande do Sul, até as prateleiras e a casa de todo mundo. Eu estou na Expo Inter, na Associação Brasileira de Airfor e Brafor. A Aline Merladete para o portal AgroLink.